Ainda cadabra! É Halloween! Este cenário está fantástico, Silvestre! Obrigado, Lola! Desculpa, Silvestre! Qual é o plano para hoje, equipa Luni? Vamos enfeitar a base dos Luni Construtores para os miúdos que vêm em albuçura ou travessura! O Tweet e eu penduramos de corações sinistras! Ovelhos e a Petúnia tratam da pressão de bruxa e da máquina de fumo! O Porco e o Coyote vão esculpir abóboras para eliminar a entrada! E o Davi vai tratar dos doces! Vamos assombrar esta garagem! Twin! T activa tudo! Uman das gavosé... T aur ی... ...mamMI ribzor paul! T foods por cianfio!! A junior km1 UUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH сторону Feliz Halloween Sigam-me, se se ativem Bruxa fresca e pução Aqui têm Obrigado, Bugs Sigam-me, por aqui Feliz Halloween Uma chuvinha Sigam-me, para mais chupesas e mistas Abra, cadabra Óculos, óculos Quem quer doces? Viva, eu quero Obrigado, Lúnia Construtora Vamos dançar Força pedunha Fui, Zou, ui Fui Fui, Zou, ui Tchau Fui, Zou Fui, Zou Fui, Zou Fui, Zou